Dia do Trabalho é a Festa do Trabalhador no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, realizada pela CUT, com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e entidades da região. Foram mais de 10 horas de atrações com diversos artistas, que fizeram a alegria de mais de 40 mil pessoas. A Festa do Trabalhador foi marcada por atos políticos, liderados por autoridades e dirigentes sindicais. Marcaram presença o presidente Lula, Dilma Rousseff, Mercadante, Marta Suplicy e o prefeito de São Bernardo do Campo. A história do Brasil mudou aqui a partir de São Bernardo. Quando os trabalhadores do ABC cruzaram os braços, pararam as máquinas, no dia 12 de maio de 1978, eles não sabiam, mas eles estavam fazendo a mudança mais importante da história recente do Brasil. Teve início toda a trajetória do maior líder político e chefe de Estado brasileiro. São inúmeras conquistas, mas também nós sabemos que muito ainda há por fazer. A classe trabalhadora aprendeu de forma extraordinária que o papel dela não era apenas o papel de reivindicar, era o papel de dirigir este país. Nós não fizemos isso por mérito meu, porque eu só consegui fazer o que nós fizemos, porque vocês, no coração de cada mulher e de cada homem, tem um Lulinha escondido aí, trabalhando muito mais do que eu trabalhei. E aí Obrigado.